Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, olha só que judiaríamos Olha, naquela marcação vermelha lá em riba, lá em cima do pé de árvore, lá muito alto É uma onça parda Exacuou ela com o cachorro, olha o primeiro tiro Aquela obezinha, 22, tiro em seco, rapaz Deram um monte na bicha, olha lá Olha o rabo dela movimentando lá Ih, já tá sofrendo, olha lá, caiu Agora bagunçou tudo A judiaria, rapaz, faz dó de ver Mas não tem difícil, não vamos dar nem opinião, não Diz que ela pegou um potro e dois bezerros Aí fica dificultoso, né? Mas rapaz, o que me impressionou mesmo, triste Mas o que me impressionou foi isso aí Depois de tudo, eles amarrou ela em cima dessa mula Rapaz, o trabalho que deve ter dado Pra amarrar essa onça véia Em cima dessa mula aí Mas não deve, não deve tá escrito não Porque o trabalho deve ter sido árduo, hein, rapaz Porque mula véia deve que refugou de uma maneira Mas o caboclo é duro, amarrou mesmo E saiu com a bicha véia engatada na mula Ih, bagunça Mas bagunça mesmo é isso aí, ó Diz que o fazendeiro, rapaz, vendeu um lote de gado De vaca parida, com bezerro, com tudo, né? Dava 200 vacas e 200 bezerros Tudo bem contadinho, bem somadinho E vendeu, rapaz Aí mandou os peão buscar Vai lá, busca lá pra mim Aí diz que chegou no curral 200 vacas e 199 bezerros Aí ficou Ai, mas como é que faz, como é que faz Foram procurar Foram procurar e encontraram, rapaz Dentro desse cupinzeiro aí Olha que bagunça, rapaz Você vê? Rapaz, mexer com gado não é brincadeira não, rapaz Tem mistério Tudo nesse mundo, velho, tem mistério O que esse bicho foi inventar de entrar aí? Deu sorte de não ter uma cobra nesse cupinzeiro, né? Deus o livre Guarde, rapaz Não, mas pra fechar o vídeo com chave de ouro, rapaz É um negócio assim A NASA tem que vir Tem que chamar a NASA Que eu acho que isso aí só acontece aqui no Brasil Você está vendo a nuvia? Está viva, graças a Deus Você vê que ela engastanhou o pescoço Lá dentro dessas varas de pau aí, ó Você vê que tem até um capinzinho lá dentro mesmo Mas agora eu te pergunto Você que é pião bruto Sem vergonha mesmo Bruto mesmo Sangue na veia O que essa nuvia queria? Que esses capinzinhos ali Que não tinham os capins meios fora, não Só lá dentro desses pau tinha capimbão E ela ficou desse jeito Graças a Deus o caboclo encontrou lá Dizendo aí que ela já estava nos últimos suspiros O Zóidei acha que ela está branqueando já Foi lá, cortou de motosserra as varas Tirou ela, sobreviveu Mas é aí que fica a pergunta O que que é? Por quê? É maligno demais, né rapaz Como é que pode? Não é fácil não A gente fala muito aqui nos vídeos Que o tal do gado, rapaz Se fosse fácil Todo mundo tinha um dentro do quintal Criando destimação, né? Deus o livre Guarde Forte abraço aí, rapaz Deixa o joinha especial pra nós aí E até a próxima